Mais de 3 mil casos de sífilis foram diagnosticados no ano passado aqui em Pernambuco. A doença tem crescido em todo o Brasil e a falta de prevenção nas relações sexuais é a principal causa. Mas um teste rápido pode ajudar no tratamento. Seu Luzinaldo fez o teste rápido para saber se tem sífilis. Está tudo bem, mas ele reconhece que o homem tem um certo descuido com a saúde. A desculpa do homem é que ou está trabalhando, ou está ocupado, ou está fazendo alguma coisa. Geralmente o homem é diferente da mulher. A mulher já vem para o posto médico para saber como é que está o homem. Não, o homem é mais acanhado. O senhor está tudo bem? Graças a Deus, sim. Mas não é todo mundo que sai com resultado satisfatório. Só no ano passado, 3.275 casos de sífilis foram confirmados no estado. O secretário de saúde do Recife disse que não é um problema só de Pernambuco. O momento é global. E aqui no Recife nós estamos tendo uma série de iniciativas no enfrentamento a essa doença. Que é muito grave para o adulto de maneira geral, mas ela é especialmente grave no bebê. Então, na gravidez, com o tratamento, se evita que se nasçam, que possam nascer crianças com as consequências graves da sífilis. Que inclusive nessa fase leva muito à morte. Mas as ações estão sendo realizadas. Hoje teve um seminário nessa faculdade particular com o intuito de capacitar profissionais da área de saúde que tratam de pessoas que contraem a sífilis. A doença é sexualmente transmissível. E entenda, o número de casos vem aumentando porque as pessoas estão deixando de se prevenir durante as relações sexuais. E o uso do preservativo é de fundamental importância. Tem até aplicativo para saber onde são distribuídos os preservativos. É o Aqui Tem Camisinha. E caso exista a dúvida, não demore a procurar ajuda. A sífilis tem tratamento e cura. Aqui no Recife, o teste rápido pode ser feito em 106 unidades de saúde. E para os homens que alegam falta de tempo, o atendimento também está sendo feito durante a noite. No chamado terceiro turno. E é tudo de graça. À noite ou às vezes no sábado de manhã, num cronograma que é divulgado na página da Prefeitura, para garantir que as pessoas não tenham desculpa de não poder ir comparecendo na unidade de saúde durante o dia, porque está trabalhando, tem a sua atividade. Mas, então, abrindo aí o acesso para que as pessoas possam cuidar da sua saúde, o que inclui fazer a testagem rápida e o tratamento. No site da Prefeitura você consegue saber quais os postos que estão com esse horário estendido, como foi falado na entrevista, tá? E também lembrando que no aplicativo Aqui Tem Camisinha, você pode saber qual posto de saúde mais perto da sua casa ou do seu trabalho para pegar preservativos e também fazer teste rápido de sífilis ou de outras doenças sexualmente transmissíveis, lembrando tudo de graça, viu?